Olá amigo internauta ligado na Web TV Redentor. Começa agora mais um programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. Nós estamos numa série sobre a escola catequética paroquial, uma novidade da iniciação cristã para 2015. E já que nós estamos falando da formação para os catequistas, queremos comentar com você esse versículo, versículo 15 da primeira epístola de São Pedro, capítulo 3. Diz assim, portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo Senhor. Estáis sempre prontos a responder para a defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazeio com suavidade e respeito. Nós trazemos aqui conosco mais uma vez a coordenadora da iniciação cristã da arquidiocese do Rio de Janeiro, a irmã Lúcia Imaculada, que hoje vai nos falar sobre o conteúdo desse subsídio, que é o subsídio que vai ser usado para a escola catequética paroquial. Então, irmã senhora, pode nos explicar como se esquematiza esse curso paroquial? Este curso, ou essa escola, ela se divide em quatro tempos. Ela teve, quando os vários coordenadores das dioceses do Regional Leste I elaboraram, pensaram em fazer uma proposta de inspiração catecomenal. No sentido em que serão quatro tempos. O primeiro tempo é o tempo da acolhida, aquele que quer ser catequista, para aquele que deseja ser catequista. Então, serão quatro encontros que vão trabalhar e motivar e situar a pessoa nesse grande serviço evangelizador da igreja, que é a catequese. Sempre com essa inspiração de iniciação à vida cristã. Então, são quatro elementos. Primeiro, partindo da leitura orante da Bíblia. A leitura orante da Bíblia vai perpassar todos os encontros da escola. Depois, o segundo tema, a partir do encontro com Jesus Cristo. Depois, um tema sobre evangelização e catequese. E, por fim, o perfil do catequista. O ser, o saber e o saber fazer, tão próprios desse ministério catequético. Esse tempo de acolhida, de acolhimento, é um tempo de sensibilização, de motivação. Terminado esse período, aquele candidato a ser catequista, ele é convidado, se ele realmente quiser depois aprofundar, ele faz uma cartinha ao pároco, dizendo, olha, eu gostaria realmente de aprofundar esse ministério catequético. E aí, nós teremos uma celebração de acolhida. Então, diante da comunidade, serão apresentados aqueles que vão querer aprofundar o seu ministério catequético. Um trabalho, assim, comunitário. Depois, vem o segundo tempo, que é o tempo do aprofundamento. Então, esse tempo é o tempo mais longo, né? E será um tempo intenso de formação. Um tempo onde eles terão uma formação bíblico, litúrgica, pedagógica, sacramental, metodológica. Todos esses elementos que compõem o serviço catequético. Quer dizer, para que esse candidato a ser catequista possa, então, ter essa base dos elementos que compõem a sua formação e o seu trabalho, né? Terminado esse momento, então, teríamos a celebração do compromisso. Então, esse catequista, ou esse futuro catequista, que já vai estar estagiando também no serviço catequético, já vai estar ao lado de um catequista experiente, ele vai assumir o compromisso de querer ser catequista. Mas ainda não acabou o processo. Então, no próximo programa, nós vamos à frente. São quatro tempos, né? Já falamos do primeiro e do segundo. Vamos falar sobre os outros dois tempos, que vão concluir esse início de processo de formação dessa escola catequética paroquial, que o Regional Leste 1 preparou já com tanto tempo, com tanto carinho, né? E nós estamos trazendo aqui para a Arquidiocese do Rio também. Então, você continua ligado. No nosso próximo programa, a gente vai mostrar mais dessa formação. e você vai saber como adquirir a escola catequética paroquial, esse subsídio, como implantar esse processo na sua comunidade também. Um abraço. Até lá.